Fala aí, malunas, beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo para o canal. Deixar deixar seu like, curta, se inscreva e compartilhe para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado a todos que estão sempre se inscrevendo e curtindo aqui o canal. Bom, se lembra que eu falei para vocês em vídeos passados e até mesmo lá no meu Twitter que me acompanha no arroba Galvão e Renan que a gente teria mais um novo parceiro BR junto ao PES 21? Pois é, ainda não foi anunciado oficialmente, mas ao que tudo indica o Cruzeiro vai ser o novo clube parceiro aí da Konami a partir desse PES 21. Pelo menos saiu lá, né, cara? O logotipo do PES 21, o jogo do Cruzeiro e a gente só sabe que a Konami usa isso em clubs que são parceiros. Não sei por que ainda não teve nenhum anúncio, vamos esperar, mas talvez nos próximos dias ou semanas esse anúncio de forma oficial deve ocorrer por parte da Konami e do Cruzeiro. Vamos ficar no aguardo. Infelizmente, a gente sabe que essas parcerias não agregam muito ao jogo, né, dentro do jogo em si. É mais que a questão de marketing e divulgação do clube junto ao PES 21. Tomara que isso seja revertido a partir da versão do PES 22 e a Konami consiga tratar os parceiros brasileiros com mais carinho, assim como ela faz com os europeus. Nosso assunto licença, que muita gente gosta de saber e comentar e falar sobre as licenças, mas muitos se questionavam sobre a J League One, né, vir nos consoles. Porque pra quem não sabe, somente na versão mobile tem a liga japonesa no jogo da Konami, no PES, e nas versões de console ela não tem, né. Ela é exclusiva da EA Sports, embora seja bem bizarro isso, né, uma empresa japonesa ter a deixar de ter sua liga principal e, enfim, faz uns 4 anos mais ou menos que é desse formato, né. E a EA foi lá e abraçou o mercado asiático tentando entrar no mercado asiático, acabou abraçando aí a J League de forma exclusiva e vai seguir assim a temporada 21, tá. Infelizmente a versão da J League vai ficar somente e continuar somente na versão do PES Mobile, né, e nas versões de console isso não vai ter. A versão de console fica com a EA Sports junto ao AJ League, né, que é um campeonato de EA Sports junto com a J League, então vai seguir exatamente o mesmo padrão. O que é uma pena, né, seria muito bacana ter a J League aí, uma liga muito divertida de jogar Master League e com jogadores com bastante faces, né. Então seria bem interessante a Konami tentar lutar por essa liga também nas versões de console, mas não vai ser na versão do PES 202 que a gente vai ter a J League 1 e a J League 2 de volta ao PES. Bom, são as primeiras notícias aí, a gente já pode descartar a primeira liga. Assim que eu tiver mais informações, obviamente, eu vou trazendo pra vocês, mas se é assunto licença, não se apeguem agora porque isso é guardado às sete chaves. A gente só vai ter informações mesmo a partir de julho, agosto, que começa a divulgar o tipo de liga, as novidades, as novas parcerias que chegam ao próximo jogo da Konami. Se inscreva no canal, um grande abraço. Valeu, é nóis, tamo junto.